De volta com o Educador Entrevista, eu recebo agora, nesse quinto bloco, a psicóloga Camila Capato. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de perdas e luto. Camila, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom, lutos e perdas. É uma questão que a gente discute pouco. E muitas vezes a gente dá atenção ao outro no momento exato da perda. A gente acaba vendo uma rotina de acompanhamento, por exemplo, em um funeral. E depois a atenção não se dá devida e com a qualidade necessária. Você se especializou, você fala um pouco disso, mas nenhuma pessoa é igual. Então, como entender o tempo do luto de cada um? É, o luto, ele é muito individual. Porque é multifatorial, tem muita coisa que envolve esse luto. O vínculo que existia com aquela pessoa, como foi aquela morte. Enfim, é muita coisa e não tem tempo cronológico. A gente não pode dizer que tem um tempo para uma pessoa voltar para a vida normal, que a gente pode dizer. E talvez essa pessoa tenha que ressignificar essa vida. Mudar a forma que ela vivia para poder achar um bem-estar novamente, sem aquela pessoa que morreu. E muitas vezes as pessoas medem o outro pela sua própria régua. É uma expressão muito usada. Olha, eu tive uma situação de luto, me recuperei rapidamente, e eu quero que o outro também se recupere na mesma velocidade. Eu acredito, vendo meus pacientes, estudando sobre isso, que é muito difícil para o outro olhar para o sofrimento daquela pessoa. Principalmente quando é alguém próximo. De que muitos familiares, eles acabam na ânsia de ver a pessoa melhor, levando para um julgamento, para uma comparação. De, às vezes, tem pessoas piores que você, tem pessoas que estão doentes, passando fome, enfim. Querendo comparar essa dor. E no momento da comparação, a gente diminui a dor do outro. E nesse momento o outro para de falar. Ele se cala, porque para ele não faz sentido ele falar e não ser acolhido e ser julgado. E boa parte do processo de cura está em poder dividir, em poder falar. Sim, o diálogo. Acredito que o diálogo tem um poder de cura muito grande. Você abrir espaço para o outro falar e escutar. Porque só ouvir e depois julgar, comparar, enfim. E de dar algum tipo de ajuda. E de poder falar para a pessoa que você não sabe o que ela está passando, o que ela está sentindo. Mas que você está vendo que está difícil. E perguntar no que você pode ajudar. Eu acredito que o diálogo é o melhor remédio aí, se tiver, se existir. E também tem essa questão do tempo desse diálogo. Muitas vezes a pessoa ainda não está preparada para falar. Mas se ela sente que tem uma pessoa disponível a acolher, isso é uma ferramenta de conforto. Sim, a gente chama de fator de proteção. Diante de um luto ou de uma doença mental também, de uma depressão ou de uma tentativa de suicídio. De poder falar para o outro que está sentindo. E do outro ouvir, dar esse espaço. De poder ajudar de alguma forma. E talvez essa pessoa não se sinta qualificada. Ou também entre em pânico junto com aquela pessoa. Não saiba como agir. E nesse momento eu acredito que é muito importante os profissionais entrarem. Seja médico, psiquiatra, psicólogo, enfim, da área da saúde. Que possam orientar. Porque se tem uma pessoa ali querendo ajuda. E você não pode ajudar. Você não se sente forte o bastante para ajudar. É necessário buscar ajuda desses profissionais para poder orientar. Falando de uma questão que é difícil. Nós conversávamos aqui no intervalo. Que é a questão do suicídio. Os meios de comunicação, de uma maneira geral, tem a prática. E está dentro do código de ética dos veículos de comunicação. Da não divulgação dos casos. Porque a gente sabe do efeito dominó que muitas vezes isso gera. Mas por outro lado, hoje com as redes sociais, isso perdeu completamente o controle. E a gente vê o uso extremamente inadequado e às vezes até a falta de empatia das pessoas ao divulgarem esses casos. Como é que se pensa na questão, na visão da psicologia, do impacto da divulgação dessas questões? É muito sério. As pessoas, eu acredito que elas não saibam o que pode causar no outro. É uma falta de empatia muito grande. Principalmente para os familiares daquela pessoa que está ali, que morreu. Que está o corpo ali exposto. Isso causa algo muito constrangedor, muito profundo. Para aquela pessoa, pode causar um trauma mesmo. A informação já é traumática. E visualizar isso, eu acho que deve ser extremamente horrível. E o que a gente coloca? Da questão da empatia mesmo. Pensar que isso pode chegar num amigo, num familiar, num conhecido. E uma situação que já é dolorosa vai se tornar ainda mais. Acaba ficando caótico. Porque tem lutados que sentem a necessidade de falar. E outros não. Outros querem ficar um pouco reclusos. Enfim. E temos o luto coletivo também. Que são mortes que chamam a nossa atenção. Como o suicídio, morte de uma criança, de um adolescente. Uma morte brutal. Então muitas pessoas ficam chateadas. Com aquilo que está acontecendo, com aquela morte. Ficam reflexivas. Emocionadas com aquilo. E tentam também buscar esses familiares. E o que eu acho muito importante é buscar, sim, se você sente a necessidade, mas com cautela. De perguntar se aquela pessoa quer conversar. E se colocar à disposição. Mas não de interferir nesse luto, nessa escolha. Não se pode ser evasivo nessa questão. Sim. Quando se pensa nesse trabalho do luto, no caso específico dessas perdas mais trágicas. Muitas vezes a gente vê isso. As pessoas colocando à disposição. Mas também sem o preparo para isso. E muitas vezes eu vejo essa falta desse feeling de aconselhar. Olha, precisa passar por um acompanhamento adequado. Precisa passar por um profissional. Não tente resolver isso sozinho. Ou com pessoas que não tem o aparato para isso. O que a gente estava falando no intervalo é sobre o diálogo. Eu acredito que o diálogo é a melhor ferramenta que a gente pode ter como fator de proteção. Mas para uma doença mental, para uma depressão, para uma tentativa de suicídio, um luto, enfim. Só que de dar escuta qualificada dessa pessoa. Perguntar para outro o que ela está sentindo sem julgamento. Sem comparação. Porque se você compara a dor, você está diminuindo ela. Então aquela pessoa pode se calar. Por não achar que aquela dor tem esse tamanho todo. Que ela está fazendo um drama. Que ela está querendo chamar a atenção. Quando se fala de outros tipos de dor aí na estrutura da perda. É o que a gente colocava anteriormente. Cada um sente de uma forma. Então às vezes você tem indivíduos na mesma família, com a mesma proximidade. Que reagem de maneira diferente. E tem que se entender que também isso é natural. Sim. O luto é individual. E o tempo não é cronológico. A gente não consegue falar que um paciente em um lutado vai ficar bem. Vai voltar para a rotina. Ou para a vida que tinha. Em três meses, quatro meses. Enfim. Em um ano. O que a gente pode dizer é que o primeiro ano é o ano mais difícil. Porque são as primeiras datas sem aquela pessoa. Aniversário, Natal, Ano Novo, a data da morte. Então o primeiro ano é um ano muito intenso para o enlutado. Mas a gente não consegue afirmar também que em um ano aquela pessoa vai voltar à vida normal. Que tinha, né? Ou que ela até precise ressignificar essa vida, né? Ver um modo diferente de viver. De buscar esse bem-estar, né? E o André coloca uma questão aqui. Quando uma pessoa perde um ente querido e fica muito mal, deprimido. Cabe um afastamento do trabalho? Ou das atividades de rotina, como escola? O que se recomenda nesses casos? Aí também depende muito de caso para caso, né? Como tem essa questão individual e da pessoa não conseguir, né? Nós temos na lei, né? Alguns dias que são obrigatórios. Mas são poucos, né? Diante de um luto mesmo, né? De uma perda que gerou muito sofrimento. Mas acredito que também é necessário um atestado, né? A busca dos profissionais para falar sobre isso. Não tem como dizer que é bom ou ruim, né? Algumas pessoas se sentem melhores voltando para a vida, né? Voltando a trabalhar. E outras não, querem ficar mais reclusas. Então é muito individual isso também. Perfeito. Porque de novo a gente coloca, né? Cada um tem a sua medida, o seu tempo para as ações. Mas muitas vezes a gente tem que ficar muito atento nessa questão das pessoas que mergulham no luto, né? Que param tudo e que ficam estagnadas ali. Sim, temos lutos, né? Que merecem uma ação, né? Que merecem uma ajuda de levar até um profissional, né? De... Seja um psiquiatra, um médico, um psicólogo. Para que possa ser ajudado, né? Que não parta só do acolhimento familiar, dos amigos, né? Essa rede de apoio. Que também é muito importante. Mas que necessite, né? De um acompanhamento aí mais especializado. A Vanessa também coloca uma questão importante. Que é o peso do preconceito como ferramenta negativa nesse tratamento, né? O quanto muitas vezes os discursos de que, olha, é uma bobeira, é uma frescura. Acabam contribuindo aí com a piora do quadro. Sim, é o julgamento, né? A comparação. Eu perdi o meu pai e em três meses já voltei para a minha vida. Você ia estar sete meses e não está bem. Né? Comparando a dor do outro. E isso depende muito de caso para caso. Da vinculação que aquela pessoa tinha com o falecido. Se ficou algo daquilo, uma culpa, como foi a morte, se foi uma morte brutal. Enfim, são inúmeros, né? É multifatorial. O que pode gerar um sofrimento tão intenso, né? O Reginaldo colocando aqui, né, de um outro tipo de dor, que é a questão do bullying, né? Que muitas vezes as pessoas também não observam essa questão e colocando isso, né? Porque às vezes uma brincadeira com uma pessoa não se tem peso, né? A pessoa leva aquilo de fato na esportiva e outras sofrem com a questão. O bullying acaba sendo um sofrimento calado, né? Hoje o que eu percebo é que a gente vive numa sociedade que busca perfeição. Busca o que é certo ou errado, o julgamento, né? Aí disso vem um julgamento. E de que as pessoas estão tentando se encaixar nessa perfeição, no certo, no que a sociedade traz como certo. E muitas vezes elas não se encaixam. São completamente diferentes daquilo. Isso gera um sofrimento muito grande. E uma solidão. É um sofrimento solitário, né? De tentar entrar nesse... De se encaixar nessa perfeição, nesse certo. E se tem muitas vezes uma dupla cobrança, né? Porque a pessoa cobra de uma maneira geral a sociedade e quando é cobrada se sente oprimida na situação, porque parece que a gente perdeu a questão da humanidade, né? Eu quero a perfeição do outro, mas eu esqueço também muitas vezes que eu sou imperfeito e que eu tenho tantas limitações quanto as pessoas que muitas vezes eu cobro demais. É o famoso o que é certo e errado, né? O que é bonito e o que é feio. O que pode e o que não pode. E quem não se sente dentro desses parâmetros aí que a sociedade impõe, se sente muito sozinho. Não se sente nem a vontade de falar sobre isso com o pai, seja um adolescente com o pai, né? O marido com a esposa ou o filho, né? Com os pais com o filho, o filho com os pais, enfim. Essa falta de empatia, né? De olhar para o outro. No momento que você vai ter uma atitude de pensar como seria aquilo se fizessem com você, né? Eu acredito que parte daí, dessa busca de empatia mesmo, de olhar para o outro. A Cláudia, né? Passou por uma situação de perda de um ente querido e ficou numa situação muito precária, mesmo ela coloca, né? E só conseguiu se recuperar com tratamento. As pessoas muitas vezes criticaram, né? E não tiveram uma visão de empatia do caso. Uma única pessoa foi que falou da necessidade desse tratamento e ela vem aqui não perguntar, mas dar esse depoimento falando da importância desse olhar no sofrimento das pessoas nesses casos e na importância fundamental de procurar um especialista. Sim, é que aí algumas pessoas já me perguntaram, né? Me questionaram. Ah, mas a morte não é normal? Não é a única certeza que a gente tem quando a gente nasce que um dia a gente vai morrer? Sim, só que a morte, na maioria das vezes, ela foi deixada de lado, né? De se falar sobre ela. Antigamente, uma pessoa era velada dentro de casa. As crianças conviviam com aquilo, os familiares. Era algo comum. Hoje ninguém quer falar de morte. Se você começa a falar sobre a sua morte ou de que forma você quer morrer ou de que forma você quer ser enterrado, velado, o que as pessoas te dizem? Ah, para com isso, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa, né? Então, a morte eu percebo que ela foi calada, né? E ela é calada de puro enlotado. Porque a pessoa às vezes chega, ah, é normal, acontece, viveu tudo o que tinha para viver, enfim. O enlotado não quer escutar isso. Na maioria das vezes ele nem quer escutar, ele só quer um abraço, um apoio naquele momento. Perfeito. Perfeito. E, de fato, isso que você coloca é muito importante, né? De se tratar o tema na rotina com naturalidade e não só quando ele ocorre. Uhum. Sim. De olhar para ele como algo normal. E é normal. Não tem como a gente falar aqui que não é normal. O que não é normal é as pessoas não deixarem a outra sofrer por uma morte de um ente querido ou de um cachorro, né? Ou sofrer por uma perda de um relacionamento, uma perda de um emprego. Qualquer vínculo pode gerar uma perda, né? Então, as pessoas julgam que... Por que você está sentindo aquilo? Porque o seu cachorro morreu? Você está chorando? É um bicho, é um animal. Mas tem uma vinculação. Então, teve um amor ali, né? Teve uma história. E, de entender isso, né? Vou dar um exemplo simples, que é o que a Mariana coloca, né? Que a filha perdeu a boneca na praia. Chorou por três dias, né? E ela realmente entendeu o que era um processo também de aprendizado de perda, né? Sim. E que deveria ser respeitado e não desestimulado, como nós vemos muito. Sim, eu já vi casos de pais que não dão animais de estimação, né? Para a criança, porque o animal vai morrer. Ou de não contar para a criança que o animal morreu e de colocar outro animal no lugar. Tem criança que está no oitavo hamster e não sabe disso. Sim, né? De procurar o bichinho mais parecido que tiver e de que aquilo pode ser muito bom para aquela criança, para ela levar para o resto da vida, né? De ter aquela frustração, porque é uma frustração, né? É um sofrimento ver que o bichinho morreu, mas de poder olhar para aquilo, de que aquilo é comum, né? De perguntar para essa criança se ela quer enterrar esse bichinho e desse bichinho ser lembrado, né? Eu percebo que tem pessoas que nem gostam de falar do falecido, né? Ai, não posso tocar no assunto porque a outra vai chorar, a outra vai se comover. E aí que tem que falar, né? Aí que essa pessoa tem que ser lembrada. Ou um bichinho também, né? Ou a boneca, talvez essa boneca tinha até nome, né? Tinha um vínculo muito grande com essa criança e de que outra não vai ser colocada no lugar e está tudo bem. Perfeito. Também o Ivan coloca uma questão interessante aí nesses processos, né? Que é a questão, a gente falava das pessoas não discutirem a morte, né? Que é a discussão simples da doação de órgãos, né? As pessoas não falam a respeito disso, né? O país tem uma carência enorme, né? Não pela doação em si, né? Mas pela questão de não querer discutir a morte. Sim, é para uma doação de órgãos, né? Normalmente, é um caso ou outro que não, necessita do falecimento, né? E aí você vai ter que falar da morte, da possível morte. É a falta de segurança. A gente não tem segurança de quanto tempo a gente vai viver, de como a gente vai morrer, né? E na maioria das vezes as pessoas não querem falar sobre isso. E também, no momento que tudo ocorre, que pode ser uma morte brutal, uma morte que acontece de um dia para o outro, não... A pessoa não... Os familiares não saibam nem o que fazer com aquela situação. Porque nunca foi perguntado, né? Se aquela pessoa gostaria ou não de doar. E antigamente até existia isso, né? Na... Na carteira de identidade. Isso, né? Vinha. E eu não sei te falar o porquê que foi tirado isso. Mas que era algo que... Que davam um norte, né? Tanto para os profissionais, quanto para os familiares, né? De... De... Deixarem, né? Que... Que os órgãos fossem para outra pessoa que necessita. Uhum. Pensando, né? Nessa... Nessa reflexão de hoje, eu acho que fica, de fato, essa mensagem, né? Para que as pessoas tenham empatia a respeito da dor do outro, a respeito do sofrimento do outro. Que entendam esse tempo. E que se solidarizem, né? Com essa pessoa. Eu acho que se a gente começa a entender essa regrinha, ter esse... Esse entendimento. E mais do que isso, olha... Eu dou conta, de fato, de dar o apoio que a pessoa necessita ou eu preciso encaminhar para um profissional. Acho que se a gente tiver esse cuidado, a gente passa a ter mais... Qualidade mesmo nas nossas relações, quando a gente fala de perda e de luto. Sim, de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, né? E de que saúde mental é muito importante para a gente ter qualidade de vida, que na maioria das vezes não é drama, não é preguiça, né? Que a pessoa consegue sair daquilo sozinho. Buscar ajuda é difícil. Não é fácil. Mas se a pessoa não está conseguindo aquilo sozinha, se você é um familiar, alguém próximo, busque você, então, orientação. Ligue para um profissional e pergunte como você deve agir. Marque um horário, vá junto, apoie esse tratamento. A escuta é muito importante, mas tem momentos que essa rede de apoio, familiares e amigos, não dão conta. Não dão conta, né? Precisam de uma ajuda especializada. Camila, eu quero agradecer a participação e toda a lucidez que trata do tema. Esperar realmente que a gente tenha, de alguma maneira, colaborado nessa questão com os nossos espectadores. E deixar sempre o convite aqui para discutir esse e outros temas aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Posso deixar minhas redes sociais? Por favor. Psicóloga Camila Capato, Facebook, Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, que não conseguiu tirar aqui, e eu puder ajudar, estou à disposição. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na Companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. Tchau. 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 Tchau.